O que é mais legal do Bloxfruits é que eles estão criando uma lore dentro dele. O que é uma lore? É uma história dentro do próprio jogo, mas é uma história do próprio jogo. Então, querendo ou não, existem algumas coisas diferentes do próprio One Piece, porque todo mundo sabe que o Bloxfruits é um jogo baseado em One Piece. Mas por que eu estou falando isso? O Bloxfruits anda tentando colocar coisas para deixar você mais tempo preso no jogo. Coisas mais difíceis, coisas mais fáceis, depende do seu nível de jogatina. O meu objetivo é nada mais, nada menos do que conseguir desbloquear 100% do jogo. Obviamente que eu estou numa luta enorme para poder fazer isso e todo mundo sabe que é difícil. Existem títulos, existem coisas, existem uma infinidade de coisas a serem feitas. E hoje eu estou aqui para mostrar uma das coisas que talvez poucas pessoas deram a devida atenção a esse novo A Coisa Que Deu Update. Estou falando nada mais, nada menos do que esse carinha aqui. Esse carinha, João, nem tinha visto exatamente. Ele fica em alguns lugares que às vezes não fica tão chamativo. Você tem um em cada mundo. Você tem ele no primeiro mundo, no segundo e no terceiro. Depois eu vou mostrar para vocês exatamente onde fica cada um. Mas esse aqui é o Ferreiro, vamos se chamar assim. Ele é um cara muito interessante. Por quê? Porque com ele você consegue melhorar os seus itens. Até 30%. Isso mesmo, 30% do dano do seu item. Por exemplo, aqui não vai funcionar porque eu não estou com nada ativado. Mas, por exemplo, eu posso aqui pegar a minha Dual Katana, que foi a última espada a ser lançada e vai me dar esses itens aqui. O que é isso? Isso é os itens que eu vou precisar para dar upgrade na Dual Katana. Então, por exemplo, ela vai dar 7% de dano. Isso que é um item que já dá muito dano. Mas, por exemplo, a gente pode falar aqui da espada mais fraca do jogo. A Katana. Vamos pegar, por exemplo, o Cutelo, por exemplo, que é pior ainda. Então, se eu vir aqui falar com ele, a gente vai poder dar upgrade no nosso Cutelo, aumentando 30% do dano dele. Vocês podem ver que isso é bastante coisa. Eu acredito que no futuro isso provavelmente ainda vai aumentar mais e você vai conseguir dar muito mais dano. Porque isso daqui é um estágio 1. Ou seja, é o primeiro estágio. Pode ser que daqui a algum tempo tenham coisas raras, míticas no caso, e você consiga dar mais upgrades. Atualmente você só consegue fazer isso com espadas e com armas. Não tem como fazer com a fruta, por exemplo. Mas já é algo que aumenta o dano e faz a diferença. Você acha que não faz? Faz a diferença. Até mesmo esse 7% de dano é mais do que esses 30% e eu posso provar. Esse aqui que você está vendo é o site wiki do próprio Bloxfruits. Onde ele mostra todos os encantamentos que você consegue fazer. Então, por exemplo, a Katana barra Kutiles, que foi o que eu mostrei, eles aumentam 30% e você precisa de 5 couros e 5 asas. E se você for no dos itens, por exemplo, no último item, a espada amigo, 10% você precisa de Cocoa, você precisa de gota mística e de couro. Cada item vai pedir uma coisa. E você também pode ver essa questão aqui nas armas. Todas elas você consegue. Existe uma quantidade X de itens para você conseguir pegar todos, mas se você quiser pegar um específico, está aqui. E não necessariamente você precisa fazer isso com todas as espadas. Afinal, você não vai usar todas. Mas a gente vai mostrar para você que isso realmente hoje vale a pena. Os materiais são apenas obtidos derrotando NPCs. E os materiais, eles são divididos entre comuns, incomuns, raros, lendários e místicos. E para você pegar determinado material, você tem que derrotar determinado NPC. O primeiro item comum é o Magma Ore. Ele você consegue derrotando NPCs que estão aqui na Ilha do Fogo, no segundo mundo. E também vocês vão conseguir derrotando NPCs lá no vulcão do primeiro mundo. Esses são os dois lugares que você consegue para obter o Magma Ore. O couro e a sucata de metal, você pode conseguir derrotando os piratas que ficam aqui nessa ilha. Todos que estão aqui vão dropar o couro e a sucata de metal. Vocês acabaram de ver que eu acabei de ganhar a sucata de metal e tem chance também de dropar couro. Outros que tem o nome de pirata também dropam. Então se tem o nome pirata, pode dropar. Às vezes não é 100% porque basicamente demora um pouco para conseguir. Vocês podem ver que eu estou derrotando bastante NPC aqui. Mas eles dropam sim, basta você ter paciência. E como vocês viram, acabou de dropar couro. Então pode confiar. O próximo item é a Asas de Anjo. Que você pode conseguir apenas e exclusivamente no primeiro mundo. Em Skypiea. Daqui para frente você pode derrotar todos os NPCs. Esses guardas que ficam aqui no portal para você ir para o Skypiea V2. E aqui em cima você pode derrotar todos. Todos eles tem a probabilidade de dropar as Asas de Anjo. Então basta você ficar aqui que você vai conseguir. Ah, já consegui a primeira. O próximo item é a pele de Yeti. E obviamente você só consegue ele exclusivamente derrotando o Yeti Boss. Toda vez que você derrotar, você vai conseguir a cabeça do Yeti. O próximo item é o Rabo de Peixe. Você pode pegar ele derrotando qualquer NPC que fica aqui embaixo da água no primeiro mundo. Então você pode derrotar qualquer um desses NPCs aqui que você vai conseguir o Rabo de Peixe. E também você pode estar derrotando alguns NPCs que ficam lá na Floating Turtle, na Tartaruga. Onde tem os Fishmen bem no comecinho. E, bom, obviamente você precisa derrotar pessoas que sejam Homem Peixe. Aí sim você vai conseguir o Rabo do Peixe. O próximo material são os Bones. Eles são unicamente e exclusivos desta ilha que fica no terceiro mundo. Ou seja, se você não estiver no terceiro mundo, você não vai conseguir. Você pode obter eles derrotando qualquer NPC que fica aqui. Então, tipo, por exemplo, pode ser aqui, ó. Os esqueletinhos que dropam, as almas demoníacas, os zumbis, as múmias. Todos eles dropam e é aqui onde você vai conseguir os Bones. O Ectoplasma, que é o nosso próximo material, funciona basicamente da mesma forma que os Bones. Você só vai conseguir em um único local, que é aqui num barco assombrado que você entra por essa porta. E aqui dentro você pode derrotar qualquer NPC que ele tenha a probabilidade de dropar os Ectoplasmas. Os Ectoplasmas também são usados pra comprar outras coisas. Mas você só vai conseguir unicamente aqui dentro do navio assombrado. O material radioativo, você tem duas opções. Quando aparecer a Factory, você pode estar derrotando a Factory que você vai ganhar o material radioativo. A outra opção é você derrotar aqui os Factory Skaff, né? Que são esses, como eu posso explicar, que são esses funcionários, parece um doutor, que ficam aqui fora. E eles têm a probabilidade de dropar esse material. Então, mano, vocês têm que ficar tentando. Porque, olha só, eu não consigo nessa. Não, eu vou conseguir um aqui. Não, um é honra. Um é honra. Pelo menos um a gente conseguiu. Um material radioativo. Os próximos são os dentes de vampiro, que você também vai conseguir eles derrotando os vampiros que ficam aqui do lado do navio assombrado. Ali tá o navio assombrado. Cadê ele aqui? Ele tá aqui, ó. Tá aqui. E aqui tá os vampiros. Eu, particularmente, não upo neles. Não fiquei nem muito tempo aqui. E uma coisa que eu já quero ressaltar é que, por exemplo, os bones, que são os itens mais fáceis, eles sempre dropam com mais tranquilidade. Mas os materiais, eles têm uma certa dificuldade em você conseguir obter eles. Então, tenha muita paciência. Quando eu falo pra vocês que tal NPC, tal mob dropa, o item é porque dropa sim. A questão é que eles não vêm instantaneamente. Mas, por exemplo, veio. O próximo item é a gota mística. E você vai conseguir obter eles aqui no último ilha do segundo mundo. Pra ser mais exato, na caveira. Você pode derrotar esses NPCs que ficam aqui em cima, até mesmo os NPCs que ficam lá embaixo. Os NPCs dessa ilha dropam a gota mística. Que você vai usar ela pra inúmeras coisas. Até mesmo o god human. O próximo item é a mini presa. Você vai conseguir ele apenas unicamente derrotando esses NPCs que ficam aqui na parte superior da tartaruga. Ou seja, onde tá essa parte destruída aqui em cima. O nome deles são piratas míticos. Então, mano, te desejo muita sorte. Porque esse aqui é dificinho. O próximo item é a pólvora. Você consegue ele dos pistoleiros aqui no terceiro mundo. Unicamente nesse lugar. E o que é mais estranho é que o pistoleiro não tem nenhuma pistola. Mas, né, mano, a gente pode derrotar ele e conseguir aí a pólvora. Que é o nosso próximo e o último material em comum. E agora começam os itens raros. São exatamente três itens. O primeiro é a fumaça demoníaca. Que você consegue derrotando os demonic souls que ficam aqui no castelo amaldiçoado, né? Que é o mesmo onde você consegue os bones. Então, assim, é um dois em um, né? Você pode aproveitar pra ficar derrotando eles, né? Que, tipo, como você tá vendo, você vai conseguir os ossos. E você também pode tá derrotando eles pra conseguir as almas. Porque, provavelmente, ou vai vir um ou vai vir outro, né? E enquanto você, tipo, consegue ossos, você também já pode ir pegando as almas aí que vai, querendo ou não, te ajudar muito. O próximo item é a escama de dragão. Que você pode conseguir ir derrotando aqui as dragon crew archer, ou arqueira da tripulação do dragão. Ou também você pode derrotar aqui as guerreiras da tripulação dragão. Que elas ficam aqui embaixo. Qualquer uma das duas vai te dropar a escama do dragão. Então, ó, vem cá, tome ele. E, será que a gente vai ter sorte? Não foi dessa vez, mas droga. O último item raro é o cacau conjurado. Que, basicamente, você consegue aqui na última ilha do terceiro mundo. Onde você pode derrotar aqui o guerreiro de cacau. Que você vai conseguir ele. Vem cá, vem, tome ele. E esse daqui é difícil, hein? E você também pode derrotar o batalhador de barras de chocolate. São os dois NPCs aqui da última ilha que você vai conseguir. E isso é certeza. Então, ó, nossa, ele desviou de tudo. Agora vamos começar a falar dos materiais lendários. Esse é o único material lendário que existe no Blocks Fruits. E fica aqui no segundo mundo. Ele é 100% de chance de você conseguir. Que nós estamos falando nada mais, nada menos. Do que o nosso queridíssimo e digníssimo meteorito. Ele, basicamente, você consegue ele derrotando o Fajita. Que é o boss que spawna aqui na green zone. Ele é o único que vai dropar esse item. Basta você derrotar que você vai conseguir ele. E como é o boss, é 100%. E agora começam os mais complicados. Nós estamos falando dos materiais místicos. O primeiro é o fragmento escuro. Que você consegue ele derrotando o Barba Negra. Esse é 100% de chance também. Inclusive, eu tenho alguns aqui. Eu tenho cinco. Porque foi a quantidade de Barba Negra que eu derrotei. Pra derrotar o Barba Negra, eu já expliquei. Mas você precisa pegar os baús ou derrotar a Cia Beast, tá? Aí você consegue o Fist. Pegando o Fist, você consegue ativar. E daí você derrota o Barba Negra. Você consegue dar vários upgrades em várias armas com isso. Então, tá aí. O próximo item, na minha opinião, é um dos mais difíceis de você conseguir. Eu tô falando do... Não, então é um nome estranho. É Fractal do Espelho. Isso mesmo. Por enquanto, é desconhecido a funcionalidade dele. Mas todo mundo acredita que tem alguma coisa a ver com a raça V4. E eu também, inclusive, eu vou começar a correr atrás um pouco disso. Mas pra você conseguir ele, você precisa do Chocolate Calice. Que você consegue com 10 Conjurei de Cocoa. Que eu já mostrei como é que pega. E com o God Calice. Você junta os dois, faz o Calice. Você derrota 500 NPCs aqui nessa ilha. E consegue invocar o Dog King. Que é tipo assim, o Katakuri com a Dog Despertada. Daí você precisa derrotar ele. E aí você vai conseguir. Então, mano, é muito difícil. E o último item mítico é o Alucard Fragmento. O Fragmento do Alucard, enfim. Ele você consegue nas quests que você derrota aqui a Curse Dual Katana. E não tem outro método pra você pegar. Você só consegue aqui que você usa nessa missão. E, mano, não tem outra funcionalidade que você só pega pra isso. Eu decidi trazer esses aqui porque, né, é os materiais e a gente tá falando sobre todos. Então, esse é o último mítico. E não muito menos importante. Mas existe. Mas com certeza você deve estar aqui pro mais importante. Que é realmente como que deve ser o dano das espadas ou armas melhoradas. Eu já quero deixar um aviso bem claro. Não tem exatamente tudo pra poder melhorar todas as espadas. Até porque são muitos itens. Mas eu tenho os mais complicados. Por exemplo, eu tenho muito Fragmento Escuro. Que é um dos itens que a gente vai mais precisar. E, consequentemente, é um dos mais difíceis. Então, por exemplo. Eu, no caso, se eu quisesse upar hoje, atualmente, a minha Lâmina Negra. A minha Ouro. Eu teria que desembolsar 5 Fragmento Escuro. 15 Escamas do Dragão. E 10 do Coiso, né... Eu esqueci o nome desse daqui. Mas desse daqui. E aí, a gente aumentaria 10% do dano dela. Então, tipo assim. Pra vocês terem mais ou menos uma noção. Se isso fosse realmente posto na espada. Eu dei 2.811 de dano em uma espadada. Ou seja. Provavelmente, se eu aumentasse o 10%. Seria ali 281. A espada daria 3.000 de dano. No ataque aqui, por exemplo. Dá 4.963. Daria praticamente 5.500. Então, tipo assim. É um dano surreal. Mas, por exemplo. No caso. Eu tenho aqui uma Katana mais simples, né. Que, no caso, é a primeira arma que você pega. Quando você tem a oportunidade de pegar a Katana ou Kutelo, né. Então, tipo. Existe aqui a Katana. Eita, pega. Pera aí. A Katana aqui. Vamos pegar ela. E deixa eu ver quanto de maestria ela tá. Ela tá com 6 de maestria. Então, deixa eu já pegar aqui um pouquinho mais de maestria. Nossa. Peguei maestria demais. Eu nem... Mano, não tinha nada liberado da Katana. Meu Deus do céu. Tanto que uma espadada dela é da 996. Então, a gente já viu que dá 996. Usei aqui da 1034. Mil e pouco. Enfim. E deixa eu correr um pouquinho aqui. Porque, né. A gente vai melhorar. E outra coisa que eu quero deixar bem claro. É que o ferreiro do terceiro mundo. Ele fica aqui. Tá perto do porto. Então, tá ali. Cara, ele não vai desistir? Desistiu. Então, beleza. Para a Katana, a gente pode vir aqui e clicar em criar. Não dá mais para melhorar. Ela foi melhorada. Aparentemente... Deixa eu ver se mostra alguma coisa. Pera. Cadê ela? Ah, ela ganhou uma estrelinha. Ah, grau 1, ó. Tá vendo que na frente dela fica grau 1? Eu não sei se no futuro... Provavelmente no futuro vai ter isso. Mas, né. Vamos ver. Ela tava dando 996. E já tá dando 1225. O meu X já tá dando 1812. E o meu Z já tá dando 2114. Mano. Tipo. Melhorou muito. Muito, muito mesmo. Então, a tendência sempre é... Mano. Isso completamente vai fazer diferença nas espadas. Agora, tipo... Por exemplo. Que nem tem espada. Que a probabilidade é maior. No caso da Katana foi maior. Mas, no caso, por exemplo... Da Dual Katana. A Dual Katana tem exatamente... 7% a mais de dano. Ou seja. Se eu desse um dano aqui, ó. 7% mais ou menos aqui. Seria uns 200 ali. Por uns 200 a mais de dano. Então, a gente teria... Isso a mais de dano. Tá ligado? Então, é muita coisa. A habilidade aqui também daria mais... Não, mano. Não dá nem pra mensurar. Tá ligado? Eu teria que ter a habilidade pra poder fazer isso. Mas, mano. Essa é a dica. E isso muitas pessoas esquecem de fazer. Porque, realmente. Se você pegar todos os materiais. E conseguir todas as coisas. Obviamente vai melhorar bastante. Mas, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês acham? Será que eu devo pegar todos os materiais? Dupar todas as espadas? É aí um ótimo desafio. E aí um ótimo desafio. E aí um ótimo desafio. E aí um ótimo desafio.